Eu vou comprar comida pra ele, que tá sem casinha. Ah, coitadinho dele mamãe, eu quero comprar comida dele. Eu vou lá comprar comida dele. Mamãe, já posso, já posso. Estou indo, mamãe. Vou pra casa, levar o meu filho pra aquele vizinho. Será que o meu filho foi embora? Será? A gente demorou muito, né? Será que ele foi embora? Vamos lá procurar ele, vamos lá. Vamos. Ele não foi embora não, ele tá ali. Tá? Tá ali. Que legal, que bom mamãe. Ele acordou? Vem, molinha. Vem, chinho. Dá pra ele, amor. Tá bom. Aqui. Obrigado. Então. Era o menor. Valeu. Obrigado. Obrigado, João. Vem, com o velho, obrigado. Ele tá agradecendo, fala de nada. De nada. Aperta a mão dele. Fichione. Seu nome? Murilo. Eu vou levar esse chororão que eu vou sentar pra ver. A mamãe tá muito feliz. Porque você é muito lindo. Menino muito bom. Eu te amo muito. Sabia? Não. Deu um beijo. Estou triste, mãe? Não, eu tô feliz. Pelo que você fez. Ehehehe Ehehehe